A TV Fatos em Ação encontra-se na Pai do Pinhão, registrando a visita do vice-governador do Paraná, Flávio Armes, que também é o secretário da Educação. A TV Fatos em Ação, como você vai poder acompanhar, esteve em todos os momentos em que o nosso vice-governador do Paraná esteve no município do Pinhão. A professora Maria Lúcia Zé Abreu Camargo, que é diretora atualmente da Pai. Maria Lúcia, o que é da Pai do Pinhão que está recebendo Flávio Armes, secretário da Educação, aqui? Flávio Armes, o Flávio Armes, para nós, sempre foi uma pessoa muito importante para a Pai, para as apais, e ele é verdadeiramente um anjo para nós. Então, para a Pai de Pinhão tem um peso especial? Tem um peso muito grande e muito especial. Vocês têm algum pedido especial para ele? Temos. Até a gente está com uma cartinha ali para entregar para ele. Tem alguma coisa em destaque? Em destaque, o que a gente quer pedir para ele é a reforma da escola. Acho que está na hora, está na hora de reformar. Muito bom correr este aqui, nesta pai. A gente vai, tranquila, firme, firme, firme da paz. Eu amo, eu amo. Está pronto. Tudo bom? Você conhece o chefe Dudu? Conheço. Está no Véio. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tranquila, firme, e bom. Você também é bom, não é? Pois é, estamos nos cumprimentando aí, não é? O Ferrinho, vice-presidente. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Eu sou para lembrar o teu nome, porque é acostumado. Mas eu também tenho uma demanda bem grande de alunos e a gente tem pouca equipe técnica. Nem fiz o trapéu, então é um para 40 alunos. Tudo bem, viu? Mesma coisa psicóloga, mesma coisa fome. Então, essa é a nossa dificuldade nessa situação, que é a liberação dos fluxos, na verdade. Cargolado. Não, não é verdade. Isso nós estamos vendo com a Secretaria de Saúde, o ministro da Saúde esteve em Curitiba no outro dia, lá no Hospital do Trabalhador, e eu falei para ele que a gente precisa discutir isso. Mas nós estamos indo atrás também, porque precisa melhorar, certo? Vamos ver agora. Aqui atrás, tão grande, tão lindo lá também. Vocês têm aqui a área coberta lá. Mas então, se tivesse assim, arquiteto, engenheiro, nem parece, não sei o que vocês acham, e pensassem o que seria feito, um plano diretor do terreno, da obra. Plano diretor, quer dizer, como é que vai ficar olhando um papel assim, e daí fazer os ajustes para ficarem definitivos. Porque daí vocês podem aproveitar melhor. Eu, por exemplo, acho o seguinte, que quando você tem jovens e adultos, e cada vez você vai ter mais jovens e adultos, tem que ter uma ala de oficinas. Sem parar, porque a oficina precisa ser sala grande, mesa, tinta, cola, se for o caso, papel, tal. Tem que ter sala grande, assim, para o pessoal fazer oficina. A outra ala é uma ala que tem que ser boa, como é a ala da terapia. A outra ala é uma ala para crianças e jovens, assim, não é? Aí, então, reordenar as coisas, né? Para pensar, olha, que daqui a 30 anos, esteja bom aproveitar o momento para dizer, bom, o que a gente vai fazer, né? Eu acho que tem que ter mais liberdade também. Eu, por exemplo, acho que, por exemplo, fazer assim mais aberto aqui, também não sei como, mas, porque o telhado tem que ser afirmado, às vezes, pode afirmar, porque está entrando lá. Você falou, né? Então, olhar, não é? Aí, ver, assim, não é? Porque é tão bonito que o terreno é grande, não é? Eu não tinha vindo outras vezes assim, não tinha percebido que o terreno era grande, assim. Você não acha? Sim, basicamente. Ou em Laranjeiras do Sul, a parte de Laranjeiras, para ver o ginásio dos potes deles, eu acho que aquilo é uma coisa boa, que lá eles juntaram, tiveram a ideia, que ninguém tinha tido, fizeram uma parte profissionalizante, não é? Segretário, o que representa, o que leva o senhor a fazer essa caminhada, né, visitando as escolas e, especialmente, as APAES? As APAES e todas as escolas estaduais. APAES, inclusive, com irmãs, porque lá em Londrina, por exemplo, você tem o Inésse, aqui em Guarapuá, você tem o APADEP, Pais Amigos dos Deficientes Visuais, então é muito importante o Núcleo Regional de Educação e a Secretaria de Educação estarmos dentro das escolas, para que as preocupações da escola sejam as nossas preocupações. Então, conhecer, discutir, ver, por exemplo, visitando aqui a PAE, aqui do Pinhão, por exemplo, nesse sentido, agora, nós sabemos exatamente o prédio, tudo, e aí vamos fazer o encaminhamento também. Então, já visitamos perto de mil escolas, são duas mil e duzentos, vamos visitar todas, e, além disso, o Núcleo Regional de Educação, o nosso chefe, já visitou todas as escolas, está chamando todas para o Núcleo para discutir. Então, é discussão o tempo inteiro, conversa e ação também. Na área especificamente da inclusão, o que as tantas escolas estaduais, tantas as APADES, podem esperar para o próximo dois anos de governo? Sempre lembrar que na área da educação, a pessoa pode estar na escola comum, muitos estão, ou numa escola especial, dependendo da necessidade. Então, se eles estiverem na escola da PAE, a PAE está incluída em todos os programas do Estado. Então, a PAE tem direito a merenda, carteira, mesa, reforma, criação, tudo que vai para a escola do Estado vai para a PAE, porque a pessoa com deficiência merece receber o que a pessoa sem deficiência recebe. E na escola comum, a mesma coisa. Então, atender bem, professor, apoio, e ir melhorando materiais, equipamentos, o que for necessário. Então, nesse sentido, a gente quer trabalhar muito próximos. Nós temos também uma coisa que é importante, foi discutida pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, para a inclusão, o Estatuto prevê políticas de esporte, de cultura, de saúde, de trabalho, de família, de educação, de todas as áreas. Então, a gente está aprovando esta lei, também aí todas as secretarias deverão cumprir o que a lei determina, o que vai ser bom para a área. Uma última perguntinha, que a gente sabe que a sua jornada é longa. O senhor estará presente hoje na formatura de duzentos e poucos pedagogos que estão se formando pelo Polo AB aqui do município de Pinhão e que são o fechamento, a conclusão de todo aquele percurso da Visivale. O que representa isso? Um avanço muito importante para o Paraná, porque nós teremos 30 mil pedagogos no Paraná. Eram pessoas que tinham feito um curso que equivalia ao normal superior, que era para habilitar as pessoas para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Agora são pedagogos, podem estar habilitados para atuar desde a educação infantil até a pós-graduação, se assim quiserem, fizerem os cursos. Então, não tem problema nenhum. Agora, também é o reconhecimento de uma luta de 10 anos. 10 anos que o pessoal lutou, batalhou. Então, são 15 mil pessoas, mais ou menos, que estão se formando nos cursos. Reconhecemos os diplomas de mais ou menos 8 mil. Outras 4 mil tiveram outros encaminhamentos, mas no total são 30 mil. Então, é um esforço enorme e uma promessa deste governo, o governador Beto Richa, e promessa da minha parte de que nós resolveríamos o problema. E estamos resolvendo graças à participação das universidades. Também, a gente é muito grato, muito reconhecido, porque aqui, por exemplo, na formatura do Pinhão, por exemplo, são todas, todos os diplomas são conferidos pelo Unicentro, que é uma das mais conceituadas do Paraná. Está fechando cinco municípios. Vários municípios e em várias regiões. Eu estive pelo Unicentro, nesses dias passados, no município de Ibaiti, não, Ibaiti era a Universidade de Ponta Grossa, mas no município de Dois Vizinhos e também no município de Prudentópolis. Estamos aqui pelo Unicentro, no Pinhão, depois estarei em Nova Terra, mas em Pato Branco. Tudo pelo Unicentro, que é uma maravilha. Estou em uma escola estadual do município de Pinhão? Estar recebendo o secretário estadual de Educação de Nova Áries. Bom, eu acho que isso significa uma aproximação, né, que jamais teve, de um secretário, né, vindo até a nossa escola. Pensando em nosso município, porque é um município distante, né, eles normalmente... Buscos do Unicentro, né? Oi? É, sim, não é Buscos do Unicentro, né, é o município de Curitiba, né, que é mais próximo, que é a Siedis, que é localizada lá. E ele, pra nós, é muito bom, porque vai poder ver a nossa realidade, né, até quando a gente pede alguma coisa, vai poder, hoje, estar vendo, né, qual que é a nossa real necessidade. Vocês têm algum pedido especial para o projeto? Nós temos, foi os professores elaboraram um documento e a gente vai ter que dar um mouse pra ele, com algumas solicitações específicas do Colégio de Santo Antônio. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Mas que de bom. Parabéns, tá boa aula. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Tchau. A gente tem que formar todo esse piso que a gente vai estar mudando para o sentido desse lugar. E aí a gente vai começar a fazer isso, se manda, a gente está tendo três dias com o lugar aqui. E você sabe que, se vocês concordarem, eu acho que aqui poderia tirar essa sala e fazer um bloco. Fazer um bloco e entrar com o refeitório para cá, com salas para trás. A cozinha para cá, e aquela área, porque toda a sala sai lá em cima, alguma sala a mais, almoxarifado. É, almoxarifado. Almoxarifado, inclusive entregar. Fazer a biblioteca maior. Eu acho que é um espaço assim, vocês têm um espaço, pode até, dentro mesmo, ser até de dois andares, se quiser. É porque, é porque aquele pé moldado ali foi feito... E a peça é um espaço, você pode fazer a realidade, deixa por alguém no baixo. Você tem uma área de lazer, você fazia a de uma vez. A área de coberta lá, só para assim ser lento. Então, a gente cozinha para cá, o refeitório para cá, a biblioteca maior, a gente pode colocar, talvez, os professores na sala da biblioteca. Fica lá em cima, daí fica maior, tem um lugar para preparar a aula, ficar mais grande. Porque essas duas salas de pré-moldado foram feitas na época, mas elas foram feitas provisórias, né? E elas foram feitas, sim, com a ajuda dos pais, né? Não, eu não acho que... Então, assim, era provisório, né? Enfim, foi ficando, né? E hoje são delas, né? Até que os alunos brincam que ali é o Carandiru, que eles não curtam estudar aqui. Então, eu acho, assim, muito importante que colocassem, já que colocaram mais uma aula de português e mais uma aula de matemática, né? Uma aula de Libras seria muito importante. E a criança aprende muito mais rápido do que nós, professores, para passar. É que Libras não seria... Quando você pensa na aula de português, a aula de português pode ser, ser assim, coisas diferentes. Rádio escola, jornal da escola, associar com artes, porque expressão oral no teatro, por exemplo. Língua portuguesa, matemática, pode ser iniciação científica. Ou lá, assim, coisas... Diz que a gente estava fazendo um esforço até no contraturno, para, assim, começar a ter atividades, assim, no português, na matemática, nas ciências, sim. Todas as disciplinas bem práticas, bem boas, gostosas, né? Agora, você tem toda a razão. Só que não precisa em todos os anos. Libras, Libras. É um curso, não é? Um curso de Libras, que daí termina, né? Isso. Que os alunos, os colegas conseguissem, lá na sala, 35 alunos, uma colega só que conseguia transmitir, conversar com eles, né? E eu também, começando agora na faculdade, fiz um curso de Libras, mas é tudo muito bom, que a gente já foi lidado, né? É muito rápido, né? Então, eu acho que era muito importante... Já tem. Já tem. Muito bem. Mas eu acho, assim, muito importante. Já que tem a inclusão, vamos colocar isso para os alunos aprenderem, para poder se comunicar com os outros. E vamos fazer. Gostaria mais ou menos. Essa fala que hoje foi, assim, uma coisa que faz em cinco anos que eu queria ter já com um... Uma pessoa que conseguisse fazer isso de verdade. Porque entre professores, a gente já conversa muito, mas a gente não consegue fazer. Mas não vamos fazer, vocês sabem. Eu acho que em 2016 tem essa proposta, né? Mas o quanto anos seria melhor. Murilo, o que representa para a Escola Procópio estar recebendo a visita do vice-governador e secretário estadual de Educação, Flávio Artes? É... Para nós é um motivo de muita alegria, até mesmo porque nós sempre acreditamos nesse paralelo, ou seja, nessa parceria entre a Secretaria de Educação e os profissionais da Educação. Então, essa vida dele aqui representa, né? Que o governo, de uma certa forma, está preocupado também com o andamento da educação no nosso município, e também em nível de estado. Então, agora, na verdade, ele vem fazer uma visita, né? Para ver como que está o andamento da escola e saber de perto os anseios, né? Que a nossa comunidade possui. Vocês vão fazer algum pedido especial para ele? Sim, vamos pedir. A gente já tem um documento que a gente elaborou, né? Em conjuntamente com os professores e com os funcionários. E nós vamos entregar em mãos e também vamos levá-los aqui em vários lugares do colégio para que ele possa ver de perto a realidade da nossa escola. Muito obrigado! Tá. Tudo bom! Olá! 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 Então é muito importante que um secretário de governo, um secretário de Estado, esteja olhando de perto cada detalhe e dando aquela atenção que realmente ele tem dedicado para o município do Pinhão nesses dias de estadia aqui. E também, outro ponto importante, que ele participou da formatura daqueles alunos que fizeram aquele curso de pedagogia, do curso normal superior pela Visivale, que viveram todo aquele dilema de que de repente não teriam o certificado, não teriam o diploma. E aí o governo de Estado foi muito firme nisso aí, o governador Beto Richo foi muito firme, o Flávio Arnas como educador que é também foi muito firme de comprarem junto, no bom sentido da palavra, essa briga para resolver. E aí através das universidades estaduais, no nosso caso que é a Unicentro, ontem os alunos tiveram uma grande alegria nos professores com a conclusão do curso de pedagogia com o diploma da Unicentro. E o secretário do governo veio ali para acompanhar, foi o Paraninfo, portanto, da turma. E a gente ficou muito feliz porque eu também acompanhei o dilema desses professores que chegaram num ponto que eles acharam de entrar numa roubada lá atrás. Inclusive eu comentei e repito, muitos professores nos procuravam quando eu estava ainda na Câmara de Vereadores, até mesmo querendo mover uma ação coletiva para tentar buscar um ressarcimento daquilo que eles tinham investido, achando até que não teriam mais o diploma. Mas o governo de Estado, numa boa sintonia com o Ministério da Educação, achou o caminho pelas universidades estaduais. E aí, hoje, nós estamos tendo aí o desfecho dessa visita para o nosso secretário Flávio Arnes e ele, especialmente, participando da formatura. Então, para a gente, como Pinhão Mensa, a gente fica feliz por saber que o governo de Estado está com um olhar especial para o município de Pinhão, para os nossos coletivos estaduais. Fico muito feliz como prefeito de Pinhão, a gente está tendo esse prestígio por parte do nosso governo de Estado, do Beto Richa e também do nosso secretário de Educação, Flávio Arnes. Obrigada. A TV Fatos continua registrando a presença do secretário de Educação, Flávio Arnes, do Estado do Paraná, no município de Pinhão. Nesse momento, ele está visitando o Asilo, a Associação São Francisco de Assis, mais conhecida no município como Lar do Idoso. E nós estamos aqui com o empresário Marcos Reckin, que é também o presidente da Associação São Francisco de Assis. Marcos Reckin, o que representa para a Associação São Francisco de Assis é receber a visita do, que no caso, que não é nem pelo ser secretário de Estado da Educação, vice-governador do Paraná, né? Estar aqui ouvindo vocês. O que representa para vocês? Bom dia, Nara. Bom dia, Fatos. Para nós, claro, com certeza, falando da família São Francisco de Assis, que é o nosso lar de idoso, que a gente todo mundo conhece, não conhece, não conhece. Eu quero, primeiramente, agradecer todos os nossos colaboradores, nossos funcionários, nossos amigos, e principalmente a visita do nosso vice-governador, Flávio Arnes. Eu acho que para nós, Marcos Reckin, o que significa isso? Para nós é muito importante. Mostra o respeito e a maneira de entender que nós estamos fazendo algo diferente. Marcos Reckin, nós estamos aí com uma nova diretoria, faz em torno de 90 dias, e estamos sempre buscando uma coisa diferente. Porque o que entendemos nós, que nós temos que saber retribuir alguma coisa que alguém não fez para as pessoas que estão aqui, que são mais velhas. E para nós, dizer para você, receber uma pessoa que nem essa aí, que hoje fizemos alguns depoimentos para ele, fizemos alguns pedidos para ele, que com certeza ele vai saber ver, enxergar, ter a ousadia de fazer essas doações para nós, que é muito importante para nós. Porque não sei se você sabe, não sei se a população, nós não tínhamos, sabe? O mês passado, se não fosse nosso amigo Dirceu, a Secretaria da Assistência Social, nós tínhamos passado cidade, até fome, na hora de idoso. A verdade é essa, não tem que esconder ninguém. O lar idoso, o recurso que vem para nós, é simplesmente dar para os leis dos velhos. E algumas doações de pessoas que fazem isso conosco. Graças a Deus, todo mês, todo mês, tem com a oração. Por exemplo, esse mês estivemos ali, tem uma feira, teve animais que foram doados para nós, vem o pessoal de fora, doa. É muito importante para nós. Mas nós, você já com a cena, não é fácil. Não é fácil porque a gente se doa. A gente se doa mesmo. Eu, como empresário-pilhão, a gente busca junto com a nossa amiga Belém Siroca, companheira, não quero falar das pessoas para não magoar ninguém, mas a nossa companheira Belém Siroca, que está sempre à frente comigo, a gente tem que buscar o melhor para eles. Tentar fazer alguma coisa diferente, porque eles necessitam. Eu vou dizer para você, até eu usei hoje, eu fui um pouco choco, como eu falei, as pessoas, parece que isso aqui é um armazém de velhos, é um lixão de velhos, não é isso aí, pessoal. Nós temos que saber que as pessoas mais velhas estão ali, porque simplesmente é a maneira certa de alguém cuidar, porque algumas pessoas não têm condições de cuidar. E nós falamos com o nosso amigo Flávio Arnos, que eu falei que hoje ele é nosso amigo, porque ele veio visitar a gente, que nós vamos buscar junto com toda a população do Pinhão, quem é parente, conhecido amigo, alguns projetos de visita aos domingos, algumas vezes até a família, algumas vezes a gente pode ir levar o senhor mais velho lá, porque para não ver se abandonam. Realmente, não sei se você já teve outras vezes aqui, eu falei só 90 dias aqui, mas a gente busca, a gente busca junto com as pessoas. Então, a maneira de dizer isso é que as pessoas abandonam, porque isso aqui não é um lugar de ser humano, se você está um ser humano, ele deixa de abandonar. A dificuldade que te passa hoje é a falta de carinho, é a falta de carinho das pessoas que abandonaram esses velhos aqui. E esse carinho vocês encontraram no secretário? Esse carinho, o que nós sentimos de coração, que foi muito grande, esse senhor tem um coração muito grande, eu acho que ele já passou na vida dele, em outros órgãos, que eu sei que ele é da pai, a própria irmã dele, você sabe, uma pessoa muito especial, dona Zilda, né, Arnes, né, que sofreu um acidente lá fora. Eu acho que é uma pessoa, sim, feita por Deus. São pessoas que a gente tem só a agradecer. E com certeza, gostaria até, que essa mensagem que eu fiz para você agora, chegasse a dele. Que ele dê um carinho para nós, nós realmente estamos passando dificuldade, estamos passando as coisas, mas se precisar um ser que nem eu, para ajudar a levantar isso aqui, nós vamos fazer. Eu sei que alguns anos atrás, o nosso lar de luz era reconhecido em todo o Paraná, um lar de luz mais organizado e tudo mais. Nós vamos chegar lá, por um momento para você, e por um momento para a nossa população do Pinhão. Dando continuidade ao nosso registro da visita, podemos dizer que tem estadia, do secretário estadual de Educação, Flávio Aéreos, no município de Pinhão. Estamos nesse momento no polo da OV, já passando, desde o início, pelo polo, pela futura sede do polo da OV. Flávio, nós temos aqui no Pinhão a questão da universidade do professor. Ficou toda aquela estrutura, a secretaria já pensou em fazer com que aquilo, o que é que está feito? O patrimônio da universidade do professor é um patrimônio, assim, muito importante, bonito. E no início do governo, discutimos bastante sobre isso. Na verdade, um patrimônio que pertence à Copela, Copela proprietária. e nós até discutimos na administração a possibilidade de ampliar, não ser só na universidade do professor, mas na universidade da administração pública, onde todos pudessem participar. porque havia muito interesse da saúde, da segurança, e agora, então, neste momento, a Copela está, algo me consta, reformando o patrimônio, adequando, revitalizando, para que ele possa ser utilizado, por exemplo, pela segurança, porque há muitos cursos, treinamentos, são 5 mil policiais que estão entrando agora, mil e três anos, precisam fazer curso de um mês, de uma semana, de mais tempo e tudo. Então, eu penso, assim, que vai ser bastante bem utilizado, inclusive pela educação. Você já passou por duas escolas estaduais, no município, passou por falta do AB, está indo para o CPEJ, mas, de uma maneira de falar, como é que você está vendo as escolas do município? As escolas estaduais, como você passou? Olha, eu estou tendo uma impressão muito positiva, positiva em que sentido? Gente boa, dedicada, que faz um bom trabalho, então, isso é muito bom, e isso observei em todas as escolas aqui, da sede urbana do município. Então, eu quero dar os parabéns, em primeiro lugar. Agora, cada escola tem a sua necessidade. Ou é o refeitório que precisa ser construído, a biblioteca, a sala de professores, o aluniar, os banheiros, tal, são muitas coisas. Mas, cada escola tem uma necessidade, assim, bem específica. Então, nós já discutimos com o núcleo regional de educação, com o pessoal de obras, para que a gente possa fazer as adequações necessárias. Então, isso vai ser feito, já vão fazer os projetos, às vezes, é de reforma, então, é um planilhamento de preços. Se for uma ampliação, né, da biblioteca, do refeitório, do banheiro, cozinha, sala de aula, laboratórios, aí precisa de um projeto. Então, nós vamos deixar tudo pronto, e vamos, aí, no decorrer desse ano, fazer essas adequações, para que os espaços de todas as escolas sejam, assim, bem utilizados pela comunidade. Qual a nos guardas pelos bastidores da educação, que eu pensei que, no momento, ele é a nossa autoridade, se você está vivendo mais uma escola de escritório, nas zonas do ano, inclusive. É, exatamente. Nós estamos vendo isso também, porque agora nós temos a educação integral. Então, a educação integral, cada vez mais os alunos vão ficar mais tempo na escola. E os professores e funcionários também. Então, você precisa de mais espaços, para cursos de profissionalização, estágios, bastante esporte, música, dança, iniciação científica, aí sempre precisa ter espaços. Então, de fato, nós vamos, a ideia é construir uma nova escola aqui no município de Pinhão, no outro lado da estrada, no bairro São Cristóvão, para que os alunos já, daquela região, que é uma região que cresceu bastante, que possam ser atendidos lá, sem a necessidade de se deslocar, e atravessar a estrada também, para ter o atendimento aqui. Então, eu acho que isso vai permitir uma reorganização do número de alunos, para que, como você seja bem atendido. Nós gostaríamos de deixar, para os professores, estados estaduais, para os municípios, para os municípios, para os municípios de Pinhão, uma mensagem, umas palavras. É, na verdade, deixar um grande abraço, foi tão bom ter estado aqui no município, visitando a APAE, as escolas, colégios estaduais, participando da formatura da UAB, Universidade Aberta do Brasil, através do Unicentro, para um número significativo de pedagogos agora, licenciados e licenciadas em pedagogia, também o CEDEJA, e também o Lar de Idosos, e desejar que todos fiquem firmes, animados, felizes, e sempre lembrando, eu gosto de lembrar sempre, que nós todos estamos envolvidos, nesta área da educação, e de todas as outras áreas, saúde, segurança, mas falando da educação agora, nós todos estamos envolvidos, e para o resultado ser bom, todos nós temos que trabalhar juntos, a escola tem que ser excelente, tem que ter o apoio do núcleo, da secretaria, da secretaria de educação, eu sou secretário, dizer que está tudo bem, a escola tem que estar indo bem, então se somarmos, aí ninguém deterá a qualidade, que todos nós no Paraná, desejamos para os nossos alunos e alunas. grande abraço, e que bom que estivéssemos juntos aqui. tudo bem,